O Piauí será contemplado com mais 4 mil unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. 87 municípios do estado foram beneficiados e o foco agora é a construção nas áreas rurais. A Sheldamagalhães está com o diretor da Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH, e tem mais informações pra gente. Coloca a Sheldam aqui do meu lado. Cadê a Sheldam? Sheldam, boa tarde. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde pra você de casa que nos acompanha. Exatamente, o governo federal confirmou a informação de que o Piauí será contemplado com cerca de 4.300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, agora destinado para a área rural, em cerca de 87 municípios aqui do estado. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto está aqui ao meu lado, é o diretor-presidente da ADH, doutor Carlos Edilson. Muito boa tarde pro senhor. Gostaria de saber em qual etapa o Piauí está nesse momento para a construção dessas casas. Boa tarde. Olha, o Piauí foi... Saiu a publicação do resultado desses projetos que foram apresentados à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Cidade. Esses projetos foram validados, aprovados, e nós tivemos recentemente essa publicação. Agora vem para a segunda fase, que é a apresentação desses projetos estruturais para também ser validados pela Caixa Econômica e também o Ministério da Cidade para, posteriormente, dentro do âmbito do rural, ter a ordem de serviço. O que já ocorreu, essa fase que vai ocorrer dentro do rural, já ocorreu no Minha Casa Minha Vida na parte urbana e nós teremos já o início dessas obras ainda no primeiro semestre deste ano. O que o governo entendeu que agora seria o momento de contemplar também a zona rural? Não, já é um projeto que já existia. É paralelo ao Programa Nacional de Habitação Rural. Nós mudamos, assim, o governo federal mudou mais essa nomenclatura, mas isso já existia, era o que anteriormente era conhecido pelo PNHR, que era o Programa Nacional de Habitação Rural. E como é que as pessoas podem participar, concorrer a essas casas? É o que eu sempre sou bastante indagado. Quando iniciam as construções e como eu posso fazer parte disso? Eu sempre digo. O primeiro passo é você estar inscrito no Cadastro Único, que se você não tem a inscrição no Cadastro Único, procure o CRAS da sua cidade e faça essa inscrição. E se você já tem, é extremamente importante esta inscrição estar devidamente atualizada. Existe agora uma novidade aí, desde o ano passado, se não me falha a memória, sobre a isenção para quem tem o Bolsa Família. Está confirmado? Confirmadíssimo. Esse é um novo projeto desse novo governo Lula, onde quem participa do programa Bolsa Família não terá mais nenhuma contraprestação nesse novo formato do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, receberá a sua unidade habitacional de maneira totalmente gratuita. Ou seja, essas vagas estão surgindo, a ADH tem o cadastro dessas pessoas e naturalmente elas serão chamadas assim que surgir a oportunidade de contemplá-las como a casa. Justamente, assim, isso a ADH vai participar junto com o Estado, junto com os municípios, nessa adequação social, que é assim chamamos, saber para quem serão os beneficiados dessas casas. Mas tudo isso tem que ser validado pelo Ministério das Cidades e por isso que a importância do Cadastro Único, que é um cadastro de âmbito nacional, que será validado pelo Ministério das Cidades. O senhor acredita que ainda esse ano, essa distribuição dessas novas unidades, elas podem começar a acontecer? Eu acredito que sim. A parte urbana, como eu falei já no início, ela já foi dada, já vai ser dada as ordens de serviços e da mesma forma rural, que são menores, as unidades habitacionais devem correr um trâmite mais rápido. Muito obrigada. A gente conversou agora com o Carlos Edilson, que é diretor-presidente da ADH Sayuri. Apenas esse ano, mais de 10 mil unidades habitacionais anunciadas aqui para todo o Piauí. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Sheldon. Agradeço também ao nosso entrevistado. Estão chegando muitas perguntas aqui sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Questionamentos como, Beatriz, a pessoa recebe BPC Loas, tem um filho com paralisia, outras pessoas recebem o Bolsa Família, se vão ter direito, se todo mundo que recebe o Bolsa Família vai ter direito, como é que faz para fazer essa inscrição? Algumas desses questionamentos, o nosso entrevistado respondeu. Por exemplo, aqueles da faixa 1, que recebem o Bolsa Família, tem que estar com cadastro atualizado lá no CRAS. Mas esse momento aí mesmo das inscrições vai ser uma articulação entre Estado e também municípios. Bia? Isso, Sayuri. Eu sempre falo para a nossa audiência, você pode tanto tirar a sua dúvida lá no CRAS, mas também para não superlotar o CRAS, você pode pesquisar na internet os pré-requisitos para fazer parte do programa Bolsa Família. Se você colocar na internet, vai sair a lista de todos os pré-requisitos, você pode ir dando um checklist ali, do que você tem, do que você já faz parte, se você está dentro do grupo de faixa etária de renda, porque, do grupo de renda na realidade, porque essas unidades, elas são entregues por fases, e cada fase depende da faixa de renda mensal familiar, também que o grupo de beneficiários do Bolsa Família acaba recebendo ali todo mês. Então, eu sempre faço essa sugestão, porque a gente fala sobre o programa Bolsa Família, Sayuri, mas a gente nunca consegue sanar por completo as dúvidas de quem nos acompanha. A gente sabe que é muito, sempre que passa alguma matéria, a fala de alguém que trabalha ali por trás do Bolsa Família aqui no Piauí e também aqui em Teresina, a gente recebe muitas dúvidas, porque o Brasil é aquele país que tem uma extensão territorial imensa, mas também é imenso o déficit habitacional que a gente tem até hoje. A gente estava falando já há algumas semanas, Salles, sobre a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, o Piauí ia receber 5 mil, agora são mais 4 mil para áreas rurais. Quais são aqueles municípios que foram mais beneficiados com unidades? São 4.322 unidades habitacionais, mas é importante dizer que nem todo vai para zona rural. O pacote agora contempla também a zona rural, parte é na zona urbana. E aí eu trouxe para vocês alguns municípios que vão ser bastante beneficiados. Tem uma cartela, a gente pode colocar aí, por favor, se tiver. O Eiras está aí com 200 unidades, Cajazeiras 50, São Julião 100 unidades, são algumas cidades pequenas, como você pode ver, São José de Vino, aqui na região norte, 24, e Colônia do Piauí 50. Então, essas são algumas que vão receber. A maioria são 50 unidades, a grande maioria. Mas o Eiras se destaca. Essa modalidade, por exemplo, a modalidade de empreendimento, as famílias têm que estar cadastradas em associações, têm que estar cadastradas, detalhe, é importante que elas estejam com cadastro ativo. Então, fica essa dica. Quer dizer que essas unidades são para famílias que estão associadas a alguma entidade? Alguma entidade, exatamente. Como, por exemplo, uma associação de moradores, se não me engano, o sindicato trabalhador rural, talvez seja possível. E que já para quem é lá na zona rural, é importante dizer o seguinte, que ele já deve ter alguma atividade na zona rural, não adianta, porque tem gente que é esperta, diz que vai para a zona rural, mas lá não exige zona rural, e termina se cadastrando. Então, é preciso morar na zona rural, já ter algum imóvel, que pode ser também não só para construção, mas para melhoria da sua própria habitação. E a renda anual média é de R$ 31.680. R$ 31.680 na zona rural. Média anual da renda, para poder também se enquadrar no projeto. Então, é um projeto amplo. Sugiro até que depois a gente possa fazer outras reportagens, trazendo isso com muito detalhe. Compromisso feito para a nossa audiência, para a gente sempre estar aí ajudando vocês a compreender melhor esse programa, que é um pouco complexo. Tem várias camadas justamente para garantir que a casa chegue naquelas famílias que realmente mais precisam.